Você sabia que qualquer vegetal importado para pesquisa, com uso público ou privado, deve obrigatoriamente passar pela fase de quarentena? O quarentenário faz parte do Instituto Agronômico de Campinas, ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Este é um dos dois quarentenários públicos do Brasil. Sua função é analisar a qualidade fitossanitária de materiais vegetais para fins de pesquisa. Esse período pode durar de três a seis meses, dependendo da espécie vegetal. Três meses para culturas anuais, como hortaliças e grãos, e aproximadamente seis meses para as perenes, como café, cana e citros. As instituições interessadas em submeter materiais à análise entram em contato com o quarentenário do IAC, que pode aceitar ou recusar os materiais, conforme o volume de atividades. O contato pode ser feito por e-mail ou telefone. A documentação necessária para importação do material é determinada pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nos aeroportos ou portos, as caixas com material vegetal são abertas e conferidas por fiscais do Ministério, que as encaminham ao quarentenário do IAC, onde são conferidos, registrados, armazenados e encaminhados para análises fitossanitárias. É no escritório do quarentenário que é feita toda a análise da documentação e o material introduzido no sistema. O próximo passo é a inspeção. Uma amostra de sementes é plantada para comprovar a inexistência de doenças e pragas. Segue para a Casa de Vegetação, Laboratório de Patologia de Sementes e, simultaneamente, para o Laboratório de Análise Molecular, onde são feitos testes moleculares. Todo esse processo é sigiloso e protegido por códigos. Se não for constatada nenhuma praga, o IAC emite o laudo final de inspeção fitossanitária e comunica o MAPA, responsável pela emissão do laudo de liberação. Se houver detecção de praga, a empresa é comunicada, o MAPA emite um laudo de eliminação e todo o material é destruído. Apesar da preocupação com a entrada de pragas no Brasil, poucos materiais que chegam ao quarentenário apresentam problemas. Porém, alguns casos de pragas que assolaram a agricultura brasileira ficaram marcados e serviram de exemplo para reforçar cada vez mais a segurança fitossanitária. No final da década de 50, por exemplo, o cancro cítrico causou perdas consideráveis no estado de São Paulo. Desde então, o cuidado de instituições sérias com a entrada de possíveis doenças em território brasileiro foi redobrado. E o estado de São Paulo segue todos os protocolos por meio do controle e análises feitas pelo IAC.